Bom dia, bom dia gente, então vamos mais um domingo aqui na Domingueira, cantar as notinhas de viola aí. Vamos começar a cantar então a música do Edsoninho de Louco, Despedida de Gaúcho. Fui nascido no Rio Grande, e lenda mesmo fui criado, cavalgando apenas pampa. Seja alegre, atrai jogado, mas um dia rezo aqui, conhecer outro estado. Hoje eu vivo distante, quando eu me quero adorado. Amém. A cauchinha chorava, logo e logo você demora. Amém. 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 O meu Deus conhecido, reveram e perdoam os velhos, que muitos já têm sofrido. Quero morrer na distância, o lugar onde eu fui nascido. Quero rever minha terra, o meu grande querido. Quero ver minha terra, o meu grande querido. Quero ver minha terra.